Nesta quinta, Mung Beat. Há 17 anos, Chico Sainz se revolucionou o cenário musical, o mix de soul, funk, hip-hop e ritmos nordestinos. Vamos entender a ideologia por trás do movimento, que foi muito além da música e que contagia o Brasil até hoje. Programa Aconteceu, nesta quinta, 10h10 da noite. Programa Aconteceu